Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nair, dessa vez galera, estamos aqui com o nosso Krieger Porque a gente vai jogar o vai e volta do Bora Bill, quem já tá pé da vida com isso Mas eu não vejo que a maioria da galera curte Então, já que a galera curte, eu achei esse vai e vem aqui, é vai e vem, o criador colocou vai e volta Se liga só, é vai e vem, mano, do Bill, mano, você é louco, galera, deixa o like Tem gente que fica bravo com esse Bora Bill, inclusive é o próprio Bill, mano O próprio Bill fica pistola, velho Então, taca-lhe pau aqui, vamos ver se a gente vai ficar pistola, porque tem uns gringos aí participando Mano, entrou uns gringos, velho Ai Maria, inclusive deixa eu falar, ontem não teve vídeo, galera E hoje também atrasou Porque, pra quem não sabe, eu tenho uma loja de celulares iPhone E eu tava resolvendo as paradas da loja ontem Olha, desviou, é, mas não tem como ele escapar Então quem tiver precisando de iPhone, chama a gente Teve, inclusive, um inscrito, o Fábio Ele é do Sul e fechou com a gente três iPhones, a gente manda pra todo o Brasil, galera, por correio E com seguro, né, porque tem que ter seguro, não pode confiar no... no correio, não Ixi, vai dar merda, hein Nossa, passei Olha, mano Então quem tiver precisando de iPhone, galera, chama a gente Tá aparecendo aí na tela o Instagram É... DV Play, 6 iPhones Vambora 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 Vambora, Bio Ixi, tem algum rampo ainda, mano Porque... Aquele bicudinho não voou à toa Boa? Jogou pra cima que nem louco E o... e o rampinha foi logo tancado Vambora, vambora, vambora Quem for de São Paulo, galera Ai Tomei Eu entrego em mãos pra vocês, hein E se for inscrito, ainda vai me conhecer Chama a gente E se vocês tiverem algum iPhone, a partir do iPhone 8, a gente aceita na troca Nossa, passei Eu passei Caraca, o primeiro lá na frente É... Deu merda Deu merda, deu merda, deu merda É óbvio que ele vem em cima de mim É óbvio Mas em cima dos outros ele não vai Tô vendo isso aí, essa seleção aí Ai, caramba Nossa, o primeiro passou suavão, mano Deveria ter ferrado ele Tava longeão Nossa O ruim que é o Rocket Volt Se a gente leva uma petelecada Vou lá atrás Então não quero levar, não Não quero ficar aqui pra levar pra petelecada, não Ah, passei invisível Ah, o Laranjinha era o primeiro Caraca Pô, eu quero ferrar os caras Só que só eu tô me ferrando Aí não dá Será que eu consigo jogar um foguetinho? Ah, tem uma rampa aqui atrás Eu vou jogar Tá, pega Carro elétrico Que silêncio Ah não, não é elétrico não Tava bugado o O ronco do motor Calda polícia, mano Toma Toma Agora sim Agora sim Agora acertei logo dois ali Vira Ih, caraca Não quer pegar o checkpoint Ué Puxa galera Ah, agora foi O jogo me trollando aqui Vou ficar uma pistola que nem o Bill Meu Deus Que maluco O cara não sabe se vai pra um lado ou pro outro Agora lascou X-Bias Tranquilinho Não quis ferrar Ah, mas é que eles ali vão me ferrar Já, já aceitei galera Já aceitei Já aceitei Ah Fica, caramba Tipo, o tsunami vindo Tsunami vindo E a gente parada olhando a onda Vai, 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 vai Caramba Caramba, véi Preciso pegar logo o bigudo Eu preciso pegar o bigudo Ah, se quiser me ferrar, me ferra Beleza Você não O outro Bora galera A gente tá em penúltimo Penúltimo Tem gente aí que tá Toda hora ferrando a gente Mas beleza Eu vou ferrar todo mundo Tô nem aí Oxe, é o cara bugadão aqui, mano Entrando no canto Toma Já toma, já toma Sai, sai Sai Sai, 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 sai Sai do meio Eu quero passar Eu não vou ganhar tempo Pô, podia ser rampa Depois do Fórmula 1 Ih, beleza Queria passar invisível Nossa Passa Beleza Ah, é carro normal Haha, droga Eu não vou conseguir alcançar as Ivets a tempo Vamos Vou pegar o vaco do Davi Pega meu vaco Pega meu vaco Não tem muito o que fazer Sai Tá de sacanagem com a minha cara É Quase varei Bora, bora, bora Ei Vete Vete Ruim de curva Bora, Vete Vé Bora, 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 bora Quanto check Ah, falta um 3 checkpoint, galera Meu Deus A Ivets tá aparecendo elétrica Não faz um barulho Olha isso Não faz um barulho Ivets elétrica Caramba Mano, o pessoal tá muito na frente Me ferraram bonito Acho que qual é o próximo carro ali Qual que é o próximo carro Ah não, já terminaram Ah Vai, vai Tem que voltar agora Agora é um vai e volta Assim Sai fora Eu não quero tomar NC Eita, pega O cara de Adler ali A banheirona Será que eu consigo alcançar O carro aqui da frente? Meu carro é mais rápido Sai, caramba Ô, o Jonathan Quinn parece que tá com fogo Naquele lugar, galera Vambora Ih, caraca Flutou aí Ah, terminei Mano, começou a tocar o NC Foi quase Vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Tamo junto É nóis Fui Tchau